A tua mãe vai meter luto sensorial porque hoje é o dia da tua morte encefálica Diariamente a tua casa é apedrejada porque o teu avô bruxo que tá amarrou o desenvolvimento de África Vocês escrevem batalhas assistindo batalhas e imitam até gemidos de atrizes pornográficas MC fotocópia, se dependesse de ti as batalhas dessa liga deveriam se passar dentro de uma gráfica Contigo serei violento como um dano e se esmagar micróbio por baixo da lua titana És tão pervertido que até Natal goza se ejaculando em homenagem a Kitana O tempo quero te processar porque és tão lento que demoras dois milênios pra não fazer nada Seu bleifêmico usurpador só respiras porque o oxigênio é grátis Uma batalha entre você ou nada perdeste porque ficar em pé no palco foi o teu maior ataque Engravidia a tua irmã com espermas enciclopédico na sala de ecografia viram no ventre um anunac Parteiros dizem que necessitam a mente acorrentada porque o teu discurso carece de morfologia, fonética e a sintaxe O flame ordenou pra matar todo o ser que respira e o teu nome foi o primeiro da lista A tua cabeça é o laboratório que deu origem da ciência da estupidez Isso foi diagnosticado por um neurologista Os cães de todo lado são superdotados porque se você é inteligente, cocô do stand-up é cientista Expresso o vocábulo do subterrâneo pra deixar o teu cérebro soterrado nos escombros É tão preguiçoso que se o topo e a tua mãe morrerem também vai se matar Pra continuar te sustentando o mundo dos mortos Puto, precisarás de aplicativo para pensar em multimédia Porque o material cocôs pude além da tua compreensão A minha mente é o centro do cosmo, limpa o meu trono de acomodação Ataques serão lançadas porque eu sou um robocop assassino formatado para a tua destruição Como a lua não caiu, me mantém invicto na gravidade mesmo sem nenhum ponto de equilibração O Ieva Pino está no Elinga, que está à tua frente um dos avatars dele Liberto contínuo heliocêntrico, para ti sou o fundador do iluminismo Medo múmia no estado de putrefação, viverem no dom do psiquismo E vou negociar com a FIFA para que o Mundial se passe no pro campo do teu paludismo Eis um porco com a mão de... M.C. sem si não querem se armar em superior A única coisa forte em ti é só o cheiro de calor Entro na tua casa, mato todas as pessoas, até as pessoas que estão lhes apresentando no televisor Te chamar de ping-pong e te dar valor Porque eles mexem com as nossas emoções, estimulando o nosso senso de humor És tão falso que quando se aleja, já não sente dor Esquece as tuas artes marciais, porque eu treino artes marciais para a luta do interior A primeira vez que subiste com as tuas ideias foi quando entraste no elevador Te matar vivo pra mim será um alto solitário, seu cornocéfalo Quando fugias picada de escorpiões, eu já decapitava gigantes bicéfalo És burro, extramagalocéfalo, estúpido, extramagalocéfalo Hipope se mede pela consciência, não pelo tamanho do músculo Tua manutinação te exprimeu a partir de um frunco As tuas barras não são somente tuas, é de vários juízes Fazes confusão, por isso é que rivas, tipo, estás a discutir Desistir em vez é o mais fácil, a motivação que soube mesmo pra te iludir Se o Gui MC que faz mais barra do que tu, saiu daqui com uma má postura Imagina você que só dá tos de braço e vai dormir Se tentares imitar as minhas linhas, só vais concluir quando Jesus vir Pois as minhas barras pra ti são tipo os destroços da Ucrânia Levas mais de 100 anos pra construir Sairás daqui cansado se seguires as minhas pedaladas Pois nem no silêncio consegues fazer rimas intercaladas Não tens capacidade analítica pra realidade e pra confundir o povo Se baseias nos contos de fadas És tipo um corpo morto Que não reais Podem te fazer, podem te conseguir Você já não ri mais nada Esse game não é pra ti Esse game não é pra ti Por favor, não prolonga Mas também o culpado é a pessoa que te disse que ia chegar distante E se rimares com palavras longas Como você sempre bateu em boas comunicações Tenta jogar garrafinha Talvez lá vão te pôr no bonga Hoje só vou te romper até você pedir perdão As tuas barras são pras a voz Tipo negócio de carvão Se apresentas muito mal Por isso é que o pessoal pergunta Se és mesmo gladiador ou não Sempre que tens batalha Te tratam como só pra te comprar Todos já sabem que vai vir com pão Ouve bem, ouve Ouve bem, seu black Começa a se comportar como young Porque tu não és um avô Passa mesmo a vestir Não começa a se cobrir Tipo te falaram com a língua, congelou Mesmo as damas só não te curtem Porque você nunca se organizou Pois se tiveres todinho arrumadinho Podes até ter uma chance com a Jojo Tchau Tchau